O INS é um sistema francês, já da tecnologia, ele é um scanner fisiológico, ele utiliza a bioimpedância elétrica. Ele ficou 5 anos em pesquisa em Pequim, Moscou e Paris, utilizado mais de 20 mil pessoas para fazer os testes, então, com prova e contraprova. 6 pontos de contato com os seus pés, então, tem os dois eletrodos no teu braço e os dois na testa. Ele vai fazer 22 combinações de leitura, então, cada barra dessa equivale a uma combinação, então, ele divide o teu corpo em 22 áreas diferentes, então, ele faz um disparo da corrente elétrica de 1.28 volts, então, onde o teu corpo tem maior resistência, a barra vai ficar amarela ou vermelha, onde o teu corpo não tem resistência, ela vai ficar azul, onde ela passa verde, é que está passando normal. Quer dizer, o teu corpo não está oxidando tanta gordura também? sente dor na lombarda? Ah, isso aí me acompanha, né, sempre, né? Tá. Então, você está pronto. Aqui você tem, assim, as torácicas, né, ó, que estão mais afetadas aqui. Você tem uma diminuição da tua estabilidade neuromuscular do lado direito. Também ele pode avaliar se você tem algum grau de inflamação tecidual, grau 1, grau 2 ou grau 3, ou até um problema de hipóxia ou uma degeneração. Aqui está tudo normal. Tem uma leve diminuição da oxigenação do teu pâncreas.